Acabei de sair agora do Banco Sicred e nesse vídeo eu vou mostrar pra você tudo que você precisa saber se vale a pena você ter a conta no Sicred ou não. Estrutura bem diferente deles, tá vendo aí? Fica comigo que eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, vamos lá! E já cheguei aqui na empresa, então vamos juntos! A primeira coisa que você precisa saber é que o Sicred, ele é um banco, mas na verdade ele é uma cooperativa de crédito. E aí vem a primeira coisa mais importante que eu observei, tá? Anotei todos os pontos aqui no meu celular, então vou te falar tudo, toda a realidade. Val, vale a pena ou não eu abrir a conta no Sicred? Você vai aprender aqui. Val, qual é o erro que as pessoas cometem ao não abrir conta no Sicred? Também vou te dizer. E o principal, ô Val, e se eu não quiser abrir conta em nenhuma cooperativa, o que é que eu perco? Vou te dizer também, mas olha, a primeira coisa pessoal é a seguinte, quando você abre a conta no Sicred, você passa a ser um membro dessa cooperativa, ok? Diferente dos bancos tradicionais, quando você abre uma conta, você é apenas um correntista. No caso do Sicred, não. Você passa a ser um membro, um associado. Ou seja, você tem uma participação de lucros. E claro que se houver um prejuízo, você também paga por isso. Mais à frente eu vou te falar, tá? Bom, primeira coisa que eu vou te falar, segunda coisa, na verdade, é que a agência, como vocês viram aqui no início, ela é completamente moderna, é uma agência feita de contêiner, uma coisa bem inovadora. Confesso pra vocês que me chamou muita atenção, porque não tinha fila, certo? Ao entrar na agência, a primeira coisa que eu procurei saber também, era se o Sicred, ele trabalhava com um empréstimo consignado. Porque a grande maioria dos brasileiros precisam disso e provavelmente você também. Sim, eles têm empréstimos consignados e as suas taxas de juros, elas são taxas bem atraentes. Agora, pra você que tem uma empresa, olha o que eu descobri pra você, tá? Eles têm duas operações de crédito que a grande maioria dos bancos não tem, tá? Não tem. Presta atenção nisso aí, cabeção. Se quiser, já anota, tá? Veja bem, uma das coisas muito procuradas pelos empresários é a antecipação de duplicata e antecipação de cheque. Val, não sei o que é isso. Vou te explicar rapidamente aqui. Todo empresário, quando ele tem ali o seu recebimento em cheque dos seus clientes, eles precisam antecipar esses valores, fazer o desconto do cheque. E muitos dos bancos físicos atualmente, Bradesco, Itaú, Santander, eles não têm esse produto para oferecer. Já no Sicred, esse produto ele tem e ele é habilitado logo no início da abertura da sua conta. E o outro ponto é que eles também fazem antecipações de duplicatas. Para você que tem uma empresa que emite muitas duplicatas para os seus clientes pagarem, pronto. Com o Sicred você consegue antecipar essas duplicatas. Só esses dois pontos já faz do banco ser algo assim muito especial. E eu confesso para vocês que eu fiquei boquiaberto com algumas coisas que eu vi lá, tá? Mas vamos seguindo. Uma coisa interessante, pessoal, com relação à maquineta de cartão. O Sicred, vale a pena você ter uma maquineta de cartão dele? Eles têm maquineta própria? Sim, eles têm a maquineta própria, mas tem um detalhe. Um detalhe muito importante. Tudo que você vende na maquineta do Sicred não pode ser usado como garantia de operação de crédito. Isso mesmo. Sabe aquela operação que todos os comerciantes utilizam? Que é o que eles vendem na maquineta, ele vai no banco, usa aquela operação como garantia para pegar um capital de giro? Então, no Sicred você não pode fazer isso. Essa operação não está liberada, tá? Olha, eu acho que já está na hora de você curtir aqui esse canal, hein? Clica no botão de curtir aqui agora, porque eu tenho certeza que essas informações são muito importantes para você. E não está nem começando. Tem muita coisa que eu vou te falar ainda, tá? Ó, outra coisa legal. 20% é a margem da PJ de crédito. Então, para a sua empresa, para o seu negócio, você pode utilizar até 20% para pegar a operação de crédito no Sicred. Então, pensa comigo. Se você tem uma empresa que fatura ali R$1.000 por mês, você pode pegar um capital de giro no Sicred e usar até R$200 como a sua parcela a pagar, certo? Esse valor, pessoal, ele não é novidade, mas ele é bem interessante, porque tudo isso, segundo o atendente que me atendeu lá, é disponibilizado já no momento da abertura da conta, certo? Então, isso faz muita diferença, tá? Agora, eu queria entender um pouco sobre você, sobre o seu negócio. Escreve aqui nos comentários o seguinte. Atualmente, você usa a maquineta de cartão de qual banco? Escreve nos comentários para que eu possa saber, tá? Mas vamos lá. Ó, um dos grandes diferenciais do Sicred também é o relacionamento. O atendimento deles, principalmente quando eu entrei na agência, eu percebi que não tinha fila. Eles têm ali um atendente que lhe fala, oi, tudo bem? Como é que você está? Por que é que eu posso te ajudar? No momento que você fala, olha, eu preciso de um cartão de crédito, ele já te direciona para o gerente pessoa física. Não, eu preciso de um capital de giro, ele já te direciona para um gerente pessoa jurídica. Então, realmente, o relacionamento dele foi algo que me chamou muita atenção. Só que aí vem um erro que a maioria das pessoas também cometem. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o site do Sicred. Muitos empresários, e até você que não tem empresa, mas que quer abrir uma conta no Sicred, vai nesse site e clica aqui no botão de abrir conta, tá vendo aqui? E aí, quando você clica no botão de abrir conta, ele te dá a opção de abrir conta pessoa física ou pessoa jurídica. O grande segredo é o seguinte, o Sicred, eles têm muitas agências, muitas agências em diversas cidades do país. E aí, eu vou te contar um segredo aqui. Cara, não abra sua conta pelo Internet Bank deles. Não abra sua conta pelo site deles. Sabe por quê? Porque quando você abre pelo site, todo o seu dossiê, ele vai ser encaminhado para o gerente que te atendeu. Porém, lá, eles têm a opção de marcar se aquela conta veio do online ou se ela veio presencial. E quando a sua conta é presencial, o gerente já vai marcar a visita até o seu negócio. Isso faz toda a diferença. Já falei sobre isso aqui em vários outros vídeos. A visita do gerente é algo que pode mudar o seu negócio. E por mais que você tenha medo, ah, não, Val, eu não quero receber a visita do gerente. Não, eu não fico muito à vontade. Cara, saiba que você está perdendo dinheiro. A visita, ela é fundamental. Inclusive, isso é uma das coisas que eu falo assim e sou muito direto para os meus alunos. A galera que está comigo pessoalmente, que eu estou pegando na mão lá, eu falo isso para eles. Olha, pessoal, mantenha a data de visita do seu gerente no seu negócio. Isso vai fazer toda a diferença, tá? Então, continuando aqui, tem um detalhe também muito importante. Quando você precisa financiar energia solar, muitas pessoas recorrem ao financiamento próprio das empresas que instalam energia solar. Pois no Cicred, eles têm um financiamento próprio deles. E a taxa de juros, ela é muito interessante. Eu não vou entrar aqui em detalhes da taxa de juros para esse vídeo não ficar muito longo. Mas o que eu quero que você saiba é que eles têm esse produto, eles têm um financiamento próprio de energia solar. Isso é muito interessante, tá? Um detalhe importantíssimo para você que é MEI, certo? No Cicred, quem é MEI não pode pegar o Pronamp, ok? O Pronamp, ele não está habilitado para você que é MEI dentro do Cicred. Em contrapartida, para você que tem uma empresa ME, ou uma empresa individual, ou uma empresa limitada, algo maior, eu recomendo que você abra sua conta no Cicred, porque vai fazer muita diferença. Eu, inclusive, descobri que ainda tem recurso do Pronamp disponível lá. E claro que toda vez que a gente fala de Pronamp, vem aquela questão, né? Val, como é que eu faço para conseguir esse crédito? Já fui no meu banco, não consegui. Fala que não tem recurso. O que eu descobri é que no Cicred ainda tem recurso disponível, tá? Então corre para o Cicred. No final desse vídeo aqui, eu vou deixar o link de um outro vídeo onde eu falo especificamente do Pronamp. Mas o que eu quero que você saiba é que tem recurso do Pronamp disponível lá no Cicred, beleza? Mas esse recurso não se enquadra para quem é MEI. Olha só, uma outra coisa legal para quem tem conta PJ no Cicred é que eles podem brigar por taxas comparando com outros bancos. Val, isso parece ser uma coisa meio lógica. Eu tenho conta no Bradesco, estou precisando de um capital de giro, eu vou pegar a simulação do Bradesco e vou brigar lá no Banco do Brasil. Você que é empresário, você sabe disso. É muito difícil um banco cobrir uma oferta de outro banco na PJ, pois no Cicred eu fiquei muito impressionado porque isso é possível. O gerente do Cicred, ele falou para mim que todas as pessoas, todas as pessoas que levam lá uma simulação de crédito de um outro banco, o Cicred faz uma reunião ali e eles conseguem brigar por uma taxa personalizada para aquela operação de crédito. Cara, só isso aí muda o jogo completamente, tá? Só isso aí muda o jogo. Então curte aqui no botão de curtir, hein? Pelo amor de Deus, ajuda o professor. Olha, eu tive que viajar alguns quilômetros para ir na agência do Cicred de trazer essas informações aqui para você, tá? Inclusive, eu vou mostrar para você aqui agora, dá uma olhada nessa ambiência. Olha como era dentro da agência do Cicred, tá vendo aí? Uma agência bem diferente, formato de container, um negócio muito invocado mesmo, tá? Bom, um assunto bem relevante que foi dito lá dentro é o seguinte. Existe uma sigla que vai mudar o jogo do cooperado. Isso aí foi informação que eu consegui colher ali do atendente que me atendeu. Então presta atenção, cabeção, presta atenção. Olha só, grava essa sigla, tá? IMC. O que é esse IMC? Anota aí no caderno, hein? IMC, tá? O IMC, ele é uma participação na cooperativa. Quando você vai abrir sua conta na cooperativa, eles te perguntam, quanto que você vai depositar para você se tornar um associado? O valor mínimo que o gerente me informou é R$20, mas o valor máximo, ele é ilimitado. Então se você quiser depositar R$10 mil, R$100 mil, R$1 milhão de reais, não tem problema. Você pode depositar aquilo e esse valor é o seu IMC. Um detalhe, Val, para que serve esse IMC? Quando você abre a conta e aplica ali esse valor de IMC como associado, você passa a ter cotas daquela cooperativa. Porém, presta atenção, essas cotas, elas podem ser usadas como garantia de operação de crédito. Cara, isso faz muita diferença. Você não tem noção. Talvez isso aqui seja o ponto mais alto desse vídeo aqui de hoje, tá? O IMC, ele serve como garantia de operação de crédito. Ou seja, se você abre a conta, coloca ali R$10 mil aplicado no IMC, e eu não estou falando de aplicação financeira em CDB, fundo de investimento, previdência, não, não tem nada a ver isso, tá? Eu estou falando em aplicação no IMC. É uma cota que você adquire do Cicred. Quando você faz esse aporte, seguindo o exemplo aqui de R$1 mil, o Cicred, ele habilita uma linha de crédito pra você com esses R$1 mil em garantia. Só que a taxa de juros, ela é muito interessante. O gerente me disse até que a taxa de juros, ela é a menor taxa de juros de todas as operações que eles têm no banco. Então, aqui já vai um grande segredo, hein? Se você tem conta no Cicred e a sua conta, você não sabe quanto foi o valor que você colocou no IMC, vai até a agência do Cicred, pergunta pro gerente quanto que a sua conta está aplicada no IMC, tente fazer um aumento desse valor pra que esse valor sirva como garantia de crédito. Pra você que é empresário, cara, coloca um valor alto nesse IMC. Isso vai fazer muita diferença, tá? R$10 mil, R$20 mil, R$100 mil, não importa. Imagina você ter R$100 mil rendendo e esses R$100 mil e as suas cotas perante aquela cooperativa e você ainda pode receber ali uma operação de crédito com garantia desse valor. Isso faz muita diferença. Isso é muito parecido até com uma operação tradicional dos bancos chamada conta garantida. A conta garantida é a cereja do bolo, é um negócio que eu falo com muitos detalhes, mas eu não vou revelar aqui pra vocês sobre isso porque eu precisaria de um vídeo muito longo pra falar sobre isso aqui. E esse não é o objetivo, tá? Então grava isso. O IMC faz toda a diferença, certo? Maravilha. Outro ponto interessante é que na minha visita lá no Sicred, eu perguntei pra ele qual era a nota que estava vinculada no meu score alpha lá no Sicred. Ele me informou e eu fiz questão de perguntar pra ele. Muitos clientes quando vêm aqui perguntam o seu score alpha como ele está e o gerente disse, claro que não, cara. Isso aí é uma informação que pouquíssima gente sabe. Então por isso que eu trago mais uma vez aqui pra você. Se você não sabe o que é o score alpha, meu amigo, minha amiga, para tudo que você está fazendo aí e pesquisa sobre isso, tá? O score alpha, ele é o mecanismo utilizado pelos bancos no momento de avaliar. É ele quem disse se o banco deve ou não liberar o crédito pra você. Então tente verificar qual é o seu score alpha porque isso aí vai fazer toda a diferença, tá bom? Maravilha, vou ficando por aqui pra esse vídeo não ficar muito longo. Como sempre, siga aqui as nossas redes sociais. Agora o principal que eu quero que você faça aqui é deixar nos comentários, tá? Qual é a maquineta que você usa aí na sua empresa? Em qual banco você tem a maquineta? Coloca pra mim, Val, a minha maquineta é no banco tal. Val, eu uso a maquineta tal. Pra que eu possa saber qual é a maquineta que você utiliza e possa te ajudar em relação a isso, tá? Mas fechando aqui e respondendo aquelas perguntas lá do início do vídeo. Primeiro, se crede vale a pena? Vale sim. Segunda pergunta, Val, por que que eu devo abrir conta no se crede? Você enquanto pessoa física, principalmente porque eles brigam por taxa de juros. Você como pessoa jurídica, porque você pode ter o IMC e utilizar esse valor como garantia da operação. Terceira pergunta, Val, o se crede é melhor ou pior do que o se cobre? Olha só, o se cobre é mais antigo. O se cobre tem um tamanho maior, ele tem uma musculatura maior e provavelmente ele deve ter mais recursos para emprestar. Em contrapartida, o se cobre e o se crede são o mesmo foco ali. Eles são aqueles bancos que vêm através de cooperativa de crédito. Então eu colocaria o se cobre em primeiro lugar e o se crede em segundo lugar, tá bom? Espero que você tenha gostado e conforme prometido, vou deixar aqui esse vídeo que é muito importante. Assista esse vídeo, um abraço, fiquem com Deus e se inscreva aqui no canal, isso é importantíssimo. Valeu!